Vamos conversar sobre a síndrome respiratória aguda grave. O que é essa síndrome? Como o próprio nome diz, síndrome é quando nós temos alguma doença que pode ser causada por diferentes agentes. Então, nós conhecemos a síndrome gripal, o indivíduo com sintoma respiratório agudo que começou alguns dias, uma semana, dez dias, e que pode ser causado por vários vírus respiratórios. A COVID-19 é uma causa de síndrome gripal, o influenza, o vírus sensicial respiratório, que agora está disseminado entre as nossas crianças e muitos outros vírus respiratórios, que causam uma gripe, que as pessoas às vezes confundem com o resfriado. No entanto, a síndrome gripal, em alguns pacientes, pode evoluir para a síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória aguda grave, pela COVID-19, que infelizmente causou um grande número de óbitos no nosso país. O que é essa síndrome? O indivíduo começa com um quadro de síndrome gripal e passado alguns dias, três, quatro, cinco dias, a depender do vírus que está causando a síndrome gripal, se é uma influenza, um COVID-19, ou outros vírus respiratórios, esse indivíduo começa a sentir falta de ar, mal-estar. A febre pode voltar ou pode nunca desaparecer, cansaço intenso, pode diminuir a pressão arterial, pode ter sintomas de taquicardia, de taquipneia, que é a respiração forçada. E este paciente precisa procurar um serviço médico. Os pacientes de risco para síndrome respiratória aguda grave são as crianças pequenas, as crianças abaixo de cinco anos e principalmente aquelas menores de dois anos de idade, os indivíduos idosos e todos aqueles indivíduos com doenças crônicas, como pessoas que têm problemas de coração, problemas de pulmão, diabéticos, pacientes de transplante, pacientes de câncer, pacientes em tratamento com alguns medicamentos que diminuem a imunidade, pacientes HIV, todos esses pacientes podem começar com o quadro gripal e eventualmente evoluir para esta síndrome. Essa síndrome tem tratamento. O tratamento começa na fase de síndrome gripal. Existe tratamento para influenza, para os grupos de risco, que é o fosfato de ozeotamivir. Existe tratamento para a COVID-19, que é o nirmatreovir-ritonavir. Nestes pacientes de risco, que são pacientes que têm direito a receber a medicação pelo Ministério da Saúde, eles devem ser testados, avaliados pelo médico e se fizerem parte do grupo de risco, receber a medicação para evitar a complicação. A síndrome respiratória aguda grave é sempre uma complicação de um quadro gripal prévio. Se ela é transmissível, sim, porque na maioria das vezes ela é causada por estes vírus que são extremamente transmissíveis, como influenza, vírus sensicial respiratório e o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. Outros vírus menos frequentes também podem determinar esta síndrome depois de uma síndrome gripal. Prevenção. A prevenção para alguns destes vírus que causam a síndrome gripal, nós temos vacina, como, por exemplo, com influenza, que todos já conhecem, distribuída para a população de risco, mas a população que não é contemplada também pode encontrar essa vacina disponível em farmácias, em clínicas de vacina, em hospitais. Em relação à COVID-19, que é possível também, ainda hoje, mesmo com a população vacinada, mesmo com uma atenuação viral, nós temos todas as semanas casos que são hospitalizados de COVID-19 e que desenvolveram essa síndrome respiratória aguda grave. Alguns pacientes necessitam ir para a UTI e outros, eventualmente, mesmo com todos os cuidados, evoluem para o óbito. E temos as vacinas para a COVID-19, que vão sendo atualizadas conforme o vírus evolui. Há uma novidade nos Estados Unidos, já foi aprovada, inclusive vacina para vírus sensicial respiratório. E é bem possível que, nos próximos tempos, nós tenhamos para as grávidas, para que elas vacinadas protejam seus bebês e também para indivíduos idosos que podem complicar com o vírus sensicial respiratório. É importante lembrar daquilo que falamos durante toda a pandemia. Se você tem um sintoma respiratório, use uma máscara. Evite transmitir, através da fala, das gotículas, a síndrome gripal. Se você ainda não se vacinou para as vacinas disponíveis, procure se vacinar. Os vírus estão todos por aí. E se você é de grupo de risco ou apresenta um quadro de cansaço, de taquicardia, de falta de ar, procure imediatamente um serviço médico para avaliar se você não está desenvolvendo a síndrome respiratória aguda grave.